Oi galera da Caras, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro, hoje é o quê? Sexta-feira, sexta-feira tem o quê? Resumão da semana, vocês já estão acostumados? Eu adoro fazer resumão da semana, então hoje a gente trouxe as maiores novidades que rolaram essa semana, né, pra contar pra vocês, então, tem nascimento de baby, né, Tassiello, tem casal se reconciliando, tem Manu na final do Big Brother Brasil, então a gente vai contar tudo pra vocês, fica de olho aí, vamos lá! Bom, a gente não pode começar o resumão da semana hoje com outra notícia que não seja da Ana Maria, nem falei ali no resuminho do começo pra vocês, pra não dar um spoiler, mas a notícia é boa demais, gente. A Ana Maria tá curada do câncer do pulmão que ela vinha tratando, e ela anunciou isso no encontro com a Fátima Bernardes, no qual ela participou. Ela disse que refez os exames e que comparando com os exames que ela fez no início do tratamento, ela tá curada. Apesar da felicidade que ela tá sentindo, né, de ter se curado do câncer, ela não deixou de alertar as pessoas a tomarem cuidado com o próprio corpo, e a ficar ligado, né, nos sintomas e tudo mais. Questionada sobre o que ela vai fazer quando esse isolamento acabar, a Ana Maria diz que quer ir visitar o Santuário de Fátima e agradecer Nossa Senhora pessoalmente, gente. Super fofa, né? Graças a Deus deu tudo certo. Pra emendar esse nosso assunto de fofura, coisa boa acontecendo, porque é bom, né, umas notícias boas em meio a tudo que a gente tá vivendo, essa semana rolou o nascimento da Bia, a filhinha da Tata Stanieck e do Kosiela, a primeira filha deles. A Baby nasceu no último dia 18 de abril e eles fizeram até um vídeo super emocionante do nascimento dela, então se vocês não viram, corre lá pra ver, viu? E eles anunciaram o nascimento da Bebê com uma foto super fofa e escreveram o seguinte, ó, Renasci, me descobri, ainda não tenho palavras pra esse amor. E ainda no Instagram, o casal tem mostrado um pouquinho de como que tá, né, o dia a dia de recém-papais, do cuidado com a Baby, nesse período de isolamento e tudo mais, e a Tata até brincou, né, deu dicas de amamentação, e ela até brincou que nesse período ela nem tá lembrando que ela tem celular. E foto, selfie, só da Baby. O Kosiela, que também tá todo pai babão, sabe, escreveu o seguinte, o amor que eu estou sentindo é único e a sua chegada é inexplicável. Não existem palavras pra descrever todo esse momento. Seja bem-vinda, minha filha, que você seja forte e guerreira a vida toda, assim como a sua mãe foi durante a sua chegada. Te amamos muito e estaremos aqui te alegrando todos os dias. Super fofo, né, gente? Bom, o próximo assunto do nosso resumão é sobre reconciliação, mas com um pouquinho de polêmica aí. O que que acontece? Duda Reis e Nego do Borel reataram o relacionamento. Eles namoravam, deram uma pausa no relacionamento, né, tinham terminado, mas agora eles voltaram com tudo. Anunciaram a volta nas redes sociais com fotos lindíssimas, textos de declarações amorosas, tudo bem, tudo ótimo até então, certo? Mas acontece que a família da Duda não tá nada feliz com essa reconciliação não, viu, gente? Na declaração que a Duda postou, né, pro Nego do Borel, fez o maior textão e tudo mais, Simone Reis, que é a mãe dela, comentou lá falando que o Nego do Borel já tinha maltratado a Duda. Além disso, a mãe dela também comentou que a Duda deixou a família pra ficar com o Nego. Já o pai dela foi um pouquinho mais enigmático, postou um textão falando que as pessoas mostram, afinal, quem elas são. Acho que meio direta, né, pro cantor e tudo mais. E depois ele postou um texto falando sobre quando os filhos se afastam da família, sabe? Ele escreveu a seguinte frase, ó. O Nego do Borel chegou a rebater o sogro sim, aí que a polêmica ficou maior ainda, e ele falou que essa não aceitação da parte deles chega a ser um tipo de racismo. Ele escreveu assim, ó. Infelizmente, ainda vivemos numa sociedade em que as pessoas de cor de pele preta são muito marginalizadas. Mas o cantor deixou claro que tá muito feliz no relacionamento, tá muito feliz que eles voltaram, não vai deixar isso prejudicar eles, né, e não vai ligar muito pra opinião dos sogros. Bom, e pra finalizar o nosso resumão da semana, né, não poderia ser outro assunto além do Big Brother Brasil, gente. Porque a gente já tem a primeira finalista dessa 20ª edição do reality. A primeira finalista é ninguém mais, ninguém menos que Manu Gavassi. Ela conquistou o seu lugar na final, na noite da última quinta-feira, dia 23, depois de um quiz. O quiz que todos os participantes participaram era sobre a edição deles do Big Brother Brasil. Eram perguntas, eles tinham que responder verdadeiro ou falso. Quem errasse não pontuava, quem acertava pontuava. Quem fizesse 5 pontos primeiro ganhava. Acontece que Babu e Rafa foram eliminados da prova depois de errarem perguntas. Quem ficou na final foi Thelma e Manu, que atingiram os 5 pontos primeiro. Então, foi uma espécie de mata-mata, sabe? E a pergunta que desempatou e deu pra Manu o seu lugar na final foi a seguinte. Na verdade, foi uma afirmação. Que o capacete do boneco que fica lá na cozinha, sabe o Pichulo, aquele famoso amigo da Gabi? Então, que o capacete dele era laranja. A Manu colocou que era falsa essa afirmação, a Thelma colocou que era verdadeira. E é falsa, gente. O capacete do Pichulo é amarelo. Então, assim, a Manu conseguiu, né, conquistou o seu lugar na final. Ficou super desacreditada. Não acreditava que aquilo tava acontecendo, que ela tava realmente na final. A Thelma ficou super abalada. Mas agora é isso, né? Babu, Thelma e Rafa formam o último paredão da vigésima edição do reality. Em quem vocês vão votar? Conta pra mim aqui nos comentários. E comenta também quem vocês acham que ganha essa edição do Big Brother Brasil, que eu quero saber. Combinado? Espero que vocês tenham gostado do resumão da semana, né? Ficaram inteirados aí das novidades. Vão contar pras pessoas agora? Me conta aqui também. É isso. Um beijão, um bom final de semana pra vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.